Havia uma aldeia, um vilarejo, numa determinada cidade, onde todo final de tarde se repetia o mesmo ritual. Vários trabalhadores saíam dos seus trabalhos, paravam no bar e começavam a beber. E, num certo ponto da bebida, chegava o bobo da aldeia. O bobo da aldeia era um rapaz que dizia-se que ele tinha uma deficiência mental. Então ele era a atração desse grupo de homens que ficavam bebendo. Todos os dias, logo que o bobo chegava, eles colocavam sobre a mesa duas moedas. Uma delas bem grande e que valia três dinheiros. E uma outra pequenininha que valia quinze dinheiros. E eles diziam pra ele, aquela que você pegar é sua, qual que você escolhe? E todos os dias ele pegava a moeda grande, que valia cinco vezes menos do que a outra moeda. E eles riam e riam e riam. E se divertiam. Ah, como ele é bobo! E às vezes faziam isso duas ou três vezes na mesma tarde, só pra poder rir mais. Um dia, um homem estava de passagem por ali e viu tudo aquilo. E logo depois ele chamou o tal bobo de lado e disse, olha, eles estão te enganando. Essa moeda que você pega, ela é grande, mas ela vale cinco vezes menos. Ela é pequena, é grande e vale cinco vezes menos que a outra. E ele disse, eu sei, o bobo disse, eu sei. Mas o dia que eu pegar a outra, o meu ganha-pão vai terminar aí. Nunca mais eles me pagam.